E aí pessoal, vamos falar agora nesse vídeo das ações da militância do MBL no mês de abril e também da atuação de alguns dos parlamentares ligados ao movimento. Mas antes eu lembro vocês, se vocês curtem o nosso trabalho, querem que continuemos cada vez mais forte, faça sua contribuição através da plataforma mbl.org.br barra contribua. Em abril temos que destacar a missão MBL que teve como termo SAC, Seguro Anticorrupção. Onde mais de 140 núcleos espalhados por todos os estados protocolaram, apresentaram o Seguro Anticorrupção, que é um projeto de lei que visa austeridade nos contratos de obras públicas, combate à corrupção e estão em trâmites. Já tivemos alguns sucessos em Divinópolis, Minas Gerais. O projeto passou pelo trâmite legislativo, passou pela sanção do prefeito e já virou lei. Em Natal, lá no Rio Grande do Norte, está seguindo o mesmo caminho. Passou pelo plenário, já foi para a sanção do prefeito e temos esperança que o prefeito siga o mesmo caminho do prefeito de Divinópolis. Lá em Brasília, o núcleo local organizou em parceria, junto com a CNA, uma competição de debates, onde foram reunidas mais de 64 pessoas, 64 competidores, dentre eles Renan Santos, Pedro Deirô, com a intenção de aprimorar o debate e o conteúdo político local. Lá em Sergipe, no menor estado do Brasil, mas onde também temos núcleos do MBL, temos em todos os estados do Brasil, foi formada a Frente pela Nova Previdência, com a participação do núcleo local, obviamente, junto com professores, contabilistas, economistas, advogados. E continuando lá em cima, no mapa do Brasil, lá no interior do Amapá, na cidade de Ferreira Gomes, o núcleo local protocolou um projeto, junto com um vereador, para que o artigo 4º do Regimento da Câmara seja anulado, uma vez que esse artigo não permite que filmagens ou gravações de vídeo sejam feitas durante as sessões. O que esses vereadores querem esconder da população? O núcleo está certíssimo e tem que garantir a plenitude de acesso à informação. Já em São Paulo, nosso deputado estadual, Arthur Duval, assim que tomou ciência de um projeto de lei para aumento do salário de fiscais, percebendo que tinham transações suspeitas de doações desses mesmos fiscais para deputados, tornou público e também, nominalmente, citou um por um em plenário. Esse projeto de aumento chegou a ter data e hora para ser aprovado. Porém, com a corajosa atuação de nosso deputado, a sessão foi cancelada e São Paulo, o estado de São Paulo, com isso, economizou mais de 2 bilhões de reais por ano. E lá em Brasília, o nosso deputado federal, Kim Kataguiri, teve um mês também bastante agitado. Primeiro, a participação brilhante na CCJ, onde teve protagonismo na aprovação e no avanço da nova Previdência. Também iniciou relatoria do licenciamento ambiental, projeto esse de suma importância para o desenvolvimento dos municípios do Brasil. Interrogou o Luciano Coutinho, ligado ao PT, ao governo petista, na CPI do BNDES. Luciano Coutinho, esse que foi convocado pelo próprio deputado para depor na CPI. E nada melhor do que alguns de nossos parlamentares para falarem de seus trabalhos. Vamos ver a seguir. Sou o Matheus Costa, vereador e coordenador do Movimento Brasil Livre, Divinópolis MG. Fui o primeiro vereador do Brasil a conseguir aprovar a lei seguro anticorrupção, a performance bonde. E vamos juntos com essa lei para todo o Brasil. Acabou a farra, o dinheiro público tem dono. É o povo. As obras têm que ter início, meio e fim. Seguimos juntos na luta contra o sistema. Olá galera, meu nome é Ulisses Moraes, sou deputado estadual no estado de Mato Grosso. E assim como todos do MBL, estamos também aqui dando a política do exemplo. Cortamos praticamente quase todas as verbas. Recusamos o auxílio e ajuda de custo que teve nos primeiros meses. Nós utilizamos 5% só da verba indenizatória no primeiro mês. Utilizamos menos de 50% no nosso gabinete. Trabalhamos com assessores reduzidos. E é essa a política que a gente vem fazendo. Já aprovamos a Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. E viemos apresentando vários projetos de redução de custos da Casa Legislativa. E também de redução de tributos. Assim como nós apresentamos também um projeto de redução do ICMS. E da isenção do IPVA, também no caso do Uber. Assim como também apresentamos projetos para apresentarem as pautas 24 horas antes. Para que dê mais transparência na Casa Legislativa. E é assim que nós estamos pautando o nosso mandato com vários outros projetos. Quer saber mais? Acompanhe na nossa página, no nosso canal, o Ulisses Moraes. E acompanhe também pelo Movimento Brasil Livre. Fala pessoal, sou César Leite, vereador do MBL aqui em Salvador. E temos várias frentes de ações. Gostaria de destacar algumas. A primeira é a regulamentação do Uber. Estamos trabalhando aqui na cidade para que o Uber seja finalmente regulamentado. O Performance Bomge, que é o seguro garantia de obras públicas. É uma pauta muito importante do MBL e da sociedade. Conseguimos aprovar aqui na CCJ e na comissão que eu faço parte, que é a Comissão de Orçamentos e Finanças. Estamos preparando para ir para a votação do plenário. Importante para você, da sociedade, saber sobre isso. E também uma coisa que causou uma retaliação grande contra mim. E foi polêmico. O fato de meu partido ser base do prefeito ACM Neto, eu sou do PSDB, mas vou ter contrário à criação de cargos, de assessorias especiais que vão impactar em 5 milhões de reais para a cidade de Salvador. Eu fico contra esse projeto. E por ser contra, ser um político independente, ser do MBL, mas fazer parte do meu partido da base, aí nós sofremos retaliação. Mas é isso mesmo, nós gostamos de desafio e vamos para cima. Como eu digo, quem é do MBL é caçador, não é caça. E vamos trabalhar com o Brasil melhor. Mês agitado aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, onde a gente continua a nossa luta para tentar derrubar a apostadoria dos ex-governadores do Estado. A gente tem sido apoiado por 32 deputados. Esse assunto deve ser votado logo. E a gente vai tentar cortar esse privilégio nefasto, que beneficia poucos e detrimento de muitos. Também foi um mês de bastante estudo. Levamos para o governo estadual um estudo sobre a necessidade de reduzir tributos para incentivar a atividade econômica do nosso Estado, em especial a de aviação e de transporte coletivo. E temos continuado o nosso trabalho de fiscalização e atuação em diversas áreas, como educação, saúde e segurança. Lembrando também que nós cortamos em 25% as verbas de assessoria e mais de 60% a verba de ressarcimento do nosso gabinete. Pessoal, esse é apenas um resumo. Caso você goste do nosso trabalho, queira que o nosso trabalho se fortaleça, não se esqueça. Acesse a plataforma mbl.org.br barra contribua, faça a sua doação. Essa é a forma que você tem de nos ajudar a continuar na luta por um Brasil cada vez mais livre. Inscreva-se no nosso canal youtube.com barra mblivre Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua